Em São Paulo, está conosco o Murilo Hidalgo do Instituto Paraná. Tudo bem, Murilo? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. Bom, antes da gente falar sobre os números, em linhas gerais, o que a pesquisa trata, não só a questão da corrida para a presidência da República com os eleitores em São Paulo, mas também em governo do Estado, é isso? Isso, primeiramente, a pesquisa foi feita de 25 a 30 de agosto, em 85 municípios do Estado de São Paulo, foram entrevistadas 2 mil pessoas e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos, enquanto se registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, a gente tem aqui os números, quem nos acompanha pela internet vai acompanhar primeiro a situação eleitoral para a presidência da República, levando em conta a participação do ex-presidente Lula nessa corrida. Na tela do computador, nós temos o empate técnico, praticamente, Jair Bolsonaro em primeiro, 21,9%, Lula, 21,8%, Geraldo Alckmin, 14,9%, Marina Silva, 7,8%, Ciro Gomes, 5,8%, João Amoedo, 3,4%. Na sequência, já fora da nossa tela, Álvaro Dias, 3,3%, Henrique Meirelles, 1%, depois Guilherme Bolo, 0,6%, Cabo Daciolo, 0,4%, João Goulart Filho, 0,4%, Vera Lúcia, 0,4% e José Maria Imael, 0,3%. Murilo? Exatamente, a pesquisa mostra um impacto entre Jair Bolsonaro e Lula. Já o Geraldo Alckmin já estaria fora desse impacto técnico. Outro dado que chama a atenção, os votos do Jair Bolsonaro. Ele tem muito mais votos no público masculino do que feminino, o dobro, né? E o Geraldo Alckmin, o que chama a atenção é quanto a faixa etária. Quanto mais aumenta a faixa etária, mais aumenta a intenção de voto no Geraldo Alckmin. Os jovens são os que menos votam no Geraldo Alckmin. Vila, e o curioso é que, Murilo, o Jair Bolsonaro, no caso desse primeiro cenário, com a presença do Lula, que tende a ser colocada na pesquisa, vamos sempre ressaltar, porque ele entrou para a obtenção do registro. Não obteve, vem do registro Lula. Não obterá, mas até o momento a pesquisa tende a incluí-lo. Eu só estou fazendo só esse alerta, porque muitos vão falar É, mas Lula não era para estar na pesquisa. É, obrigado, está tal. Nós já falamos isso algumas vezes. Mas o que é curioso nesse cenário, um, Murilo, é que o Jair Bolsonaro, entre os homens, tem 30,5% dos votos, disparado, venceria em primeiro, e o voto feminino, 14,2%. O Lula tem um certo equilíbrio entre masculino e feminino, e o Alckmin é o oposto. Tem 12,5% entre os homens e 17% entre as mulheres, né? Exatamente. Se a gente for ver só no sexo feminino, o Jair Bolsonaro estaria em terceiro no Estado de São Paulo. Geraldo Alckmin, segundo. Perfeito. É, Murilo, é o Eduardo Moreira. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Eduardo. Esse dado que você passou da faixa etária, ele me parece bem importante também, porque o Alckmin, ele consegue ganhar do Jair Bolsonaro, a única faixa que ele consegue é no eleitor acima de 60 anos de idade, e Jair Bolsonaro ganha, sim, de lavada nos eleitores mais jovens. Mas parece que os eleitores que estão mais envolvidos, compartilhando vídeos, fazendo comentários, se empenhando nessa militância, são esses eleitores jovens, os eleitores mais velhos não parecem ter todo esse poder de multiplicação. Isso seria algum tipo de indicação para uma continuidade desse momentum de Jair Bolsonaro e uma falta, talvez, de momentum para Geraldo Alckmin? Com certeza, muito bem colocado. Esse público mais jovem é o público mais engajado nas mídias sociais. Essa é uma vantagem que o Jair Bolsonaro está tendo nesse momento. Não tem como questionar isso, e é o grande desafio, ao meu ver, de Geraldo Alckmin. Como entrar nesse público mais jovem, né? Como? Essa é uma interrogação que fica. Murilo, na segunda simulação, na estimulada, o cenário número 2, é sempre bom lembrar que essa pesquisa se limita ao Estado de São Paulo e a substituição de Lula para Fernando Haddad, candidato do PT. Temos aqui, em primeiro, Jair Bolsonaro, 23,1%. Você que nos acompanha pela internet já está vendo a arte na tela do seu computador, 23,1%. Geraldo Alckmin, 17%, Marina Silva, 11%, Fernando Haddad, 7,3%, Ciro Gomes, 7%, Álvaro Dias, 3,5%, mesmo índice de João Amoedo, 3,5%, Henrique Meirelles, 1,3% e os demais candidatos. Guilherme Bolo, 0,8%, Vera Lúcia, 0,8%, João Goulart Filho, 0,5%, Cabo Daciolo, 0,4% e José Maria Imael, 0,3%. Quer perguntar já, professor Vila? É, Murilo, o que chama atenção, quer dizer, que o Haddad, claro, ele, grande parte, creio, dos pesquisados, não sabe que ele é o candidato do Lula. Na hora que souberam que ele é o candidato do Lula, provavelmente esse índice seja bem superior tal, mas nesse cenário, querece um pouco a Marina, né, em relação ao cenário anterior, que vai ser o cenário da eleição, né, sem o Lula, evidentemente, mas continua aquilo que você já tinha destacado na pesquisa anterior tal, que o Bolsonaro, ele vai muito bem entre os mais jovens, né, mas entre os mais velhos a tendência é cair e o oposto do que ocorre com o Alckmin, né? Exatamente. Aqui tem um dado, a gente fez um cruzamento, professor Vila, pra onde iriam os votos do Lula no estado de São Paulo, isso não é no Brasil. Claro. 7,3, e quem vota no Lula no primeiro cenário diz não sabe, 20 nenhum, 5,7 Jair Bolsonaro, 11,5 Geraldo Alckmin, por geral que ser do estado, 16,3 Marina Silva, 26,4 Fernando Haddad. Isso no estado de São Paulo é bem mais alto que em outros estados, pelo Fernando Haddad ser do estado de São Paulo, né? E o curioso é o segundo lugar, desculpe Murilo, seria os votos indo pro Bolsonaro, né? É, não, o Jair Bolsonaro faz 5,7, Geraldo Alckmin 11,5, Marina Silva 16,3. Ah, tá. É Fernando Haddad, Marina Silva e depois Geraldo Alckmin. Ah, ok, perfeito, que era o mais previsível, perfeito. Bom, agora...